It's Henry, the love of you S.C.O.T.A.N.S Nokia, o dinheiro pra Tóquio Todos esses vícios não competem com o seu toque Toque o dinheiro pra Tóquio Todos esses vícios não competem com o seu toque Gostosa igual tem maqui Deoro igual teria aqui Gostosa igual tem maqui Deoro igual teria aqui Pra mim, joga igual atari Chibans com a start Desse vida pra mim Trancado no estúdio agora é o sentimento Nesse jogo de xadrez até o momento Trancado no estúdio agora é o sentimento Nesse jogo de xadrez até o momento É quem eu sou mais um leque zoado Beijo e tem um suspiro e pina que sua peça tá doado É quem eu sou mais um leque zoado Beijo e tem um suspiro e pina que sua peça tá doado Tenta andar na tua cama Tenta andar na tua cama, abre essa conversa e chama Finge que cê tá no drama, deixa seu bruno de lá Então vem pra minha casa e mama Vem provar da minha fama Deixa o melar dessa chana de M5, tô trajado Trancado no estúdio agora é o sentimento Trancado no estúdio agora é o sentimento Nesse jogo de xadrez até o momento Não me olha desse jeito que tá afim Não quero me controlar, então vai por mim Não me olha desse jeito que tá afim Não quero me controlar, então vai por mim Se tu quer, então prova o beijo Que esse gosto de desejo Se tu joga, ganha o major Vem comigo pra esse clutch Nosso duo nunca mexo Só quando abro nesse fecho Se tu senta, eu só agradeço muito Thank you very much Gostosa igual tema aqui Devoro igual teria aqui Gostosa igual tema aqui Devoro igual teria aqui